Bom pessoal, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui de onde eu lavo o carro, é aqui. Essa parte aqui no final eu mostro pra vocês, que é onde a gente passa o aspirador, a gente mesmo passa. Eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês como é que é a forma de pagamento, quanto é que eu pago, tudo certinho. E aqui a saída eu vou entrar pelo outro lado, beleza? Bom, vamos começar falando de pagamento, né? Eu pago mensal, você tem a opção também de pagar por vez que você lava, então varia ali, tem de 8, 10 e 12 dólares. Então pra mim que trabalho todo dia e preciso carro limpo praticamente todos os dias, eu pago mensal, então eu pago 30 dólares por mês. Eu tenho direito a lavar uma vez por dia, durante toda semana, então ele abre de segunda a segunda. Se não me engano, dependendo da estação do ano, agora como a gente está no inverno, ele abre de 8 da manhã e fecha 7 da noite. Aí no verão, ele abre 7 da manhã e fecha acho que 8 ou 9 da noite, ele estende um pouquinho. Então, eu tenho aqui no carro um selinho que eles grudam aqui no vidro, como se fosse aquele passe, né? Quando você vai passar, por exemplo, no pedágio, né? Então, é a mesma função, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Ele fica bem aqui, tá? E agora eu vou, a gente vai indo pra lá, grudar aqui, vamos nessa. Ele tem 3 linhas, tá? 3 faixas. A primeira e a segunda faixa são pra pessoas que não tem, né? O passe. E essa aqui, essa linha aqui, essa faixa é só pra... Ó, o preço lá, eles aumentaram. Agora tá 10, 13 e 15. Então, ó, chegou aqui. Aí, já abre direto. O bondo aqui é o seguinte, que ele é rápido, né? Ponto positivo que ele é rápido, ele é ecológico também, ó. Ali, vocês estão vendo aqui essa plaquinha, do lado direito, tem escrito que eles reciclam a água, né? Então, a água ali entra, lava o carro, desce. Ele fica dando instrução aqui. Desce e eles reciclam essa água. Deixa eu ver uma pessoa aqui te orientando, até ele mandar para, parou, botou no neutro e começa a brincadeira. Como eu falei, o ponto positivo, né? Que ele tem uma extensão de horas grande. Já tampou tudo aí. Qual é o ponto positivo? O ponto positivo que ele é aberto, assim, bastante tempo, né? É fácil, é rápido, não é caro, né? Eu não acho caro, eu posso lavar todo dia, né? Então, sai praticamente um dólar por dia, né? E aí, vem aqui as escovas. Qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que até algumas pessoas já me falaram sobre isso. É que arranha o carro, né? Essas escovas... Essas escovas, elas arranham o carro. E é verdade, realmente arranha. Quando eu comprei um carro zero, eu lavava aqui e depois de um tempo, eu não sabia, né? E depois de um tempo, o carro, ele começou a aparecer vários arranhados, né? E aí, o meu mecânico até me explicou. Esse aqui é o segundo shampoo dele. O meu mecânico tava me falando, olha, realmente essa escova, ela arranha o carro, né? Esse meu carro agora, como é um carro semi-novo, ele já veio com alguns arranhados, assim, de uso mesmo, né? Ele é 2017. Então, eu resolvi ficar por aqui mesmo, por causa da praticidade, né? Então, me ajuda também. E é prático, né? Então, não tem... Não tem muito problema. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, agora ele tá secando. Aqui tem a... É como se fosse um paninho pra... Que eles dizem que é pra dar brilho no carro. E aqui embaixo, tá vendo aqui? Essa escova, ela sai, né? Quando eu passo. E ela vai na roda, né? Então, ele dá o pretinho, né? Na roda aí. Então, fica... Quando sair aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que fica a roda. Aí, eles dizem também que isso aqui ajuda a dar um brilho maior no carro também. E aí, tem um sinalzinho aqui do lado esquerdo, né? Pra gente sair. Porque agora ele tá passando na roda. E logo aqui, ó. Que vocês estão vendo, ó. Essa parte aqui é onde tem o aspirador. Né? Então, deixa eu ir pra cá. Onde tem o aspirador. E é onde... É... A gente mesmo que faz, tá? Não tem ninguém pra fazer. Se você quiser, você vai embora. Geralmente, eu dou uma secada maior no carro. Principalmente nos espelhos, pra não ficar manchado. Aí, eu vou parar aqui em frente à máquina. Tá vendo aqui, ó. E tem um aspirador. Tem um aspirador maior. E um aspirador menor. Né? Que é pros cantinhos do carro. E tem essa máquina aqui. Tá vendo? Essa máquina aqui é onde vende um paninho. Vende cheirinho e algumas coisas. É... O que eu acharia interessante aqui... Ó, tem uma máquina de refrigerante aqui. O que eu acharia interessante seria o seguinte. Essa parte toda aqui... Eles poderiam botar uma... Mais máquinas, né? Várias máquinas. Com várias opções diferentes. Porque já... Que somos nós. Que... Que faz mesmo o trabalho, né? Então, seria interessante, né? Ter mais opções. E também seria mais um dinheiro que eles ganhariam, né? Porque... Pô, a pessoa... Ah, não tem o paninho. Não tem o cheirinho. Ali é muito... Muito pouca coisa, sabe? E tem mais acessórios pro carro também. Então, seria uma opção pra eles. Mas... O lugar é bem bacana. Ah... Eu gosto. É rápido, simples. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vou secar meu carro agora. Vou... Passar um aspirador aqui. Esqueci de mostrar aqui, ó. Como é que fica a roda. Tá vendo? Fica bem limpinha. Ó. Brilhando. Aquele aparelhinho que faz. Esse aqui é o aspirador. O maior e o menorzinho. Pra passar nos cantinhos, tá vendo? E é isso. Beleza?